Quem acompanhou ontem o Climatempo News viu que eu falei do Vecam, ouviu que eu falei do Vecam, e é esse sistema que está favorecendo esse aumento da instabilidade, além da passagem da frente fria. A frente fria ajudou um pouquinho, tá? Mas é o Vecam mesmo que está ajudando a formar a instabilidade. Então vamos colocar aqui na tela aqui para a gente observar. Olha, aqui a gente está mais ou menos 10 quilômetros de altitude, tá? Seriam altos níveis da atmosfera. Vamos ver se a gente dá um zoom aqui bem à costa da Bahia, tá? Região aqui de Salvador, olha, vou colocar mais para cá. Vocês conseguem observar aí que tem aqui essa parte azul, né? Seria o centro do Vecam, o centro do Vecam ao largo do litoral da Bahia, lá em altos níveis da atmosfera. E observem que existe um giro aqui dos ventos, tá? Em sentido horário. Então é esse giro ciclônico que a gente fala do sistema Vecam, é um vórtice ciclônico de altos níveis na atmosfera. Esse é o nome dele, né? O nome da coisa aqui. E aí esses ventos que giram em sentido horário é que estão ajudando a formar a instabilidade aqui pela costa da Bahia e também por toda a costa leste do nordeste. Se a gente baixar um pouquinho, a gente está em 10 quilômetros de altitude, 5 quilômetros, 6 quilômetros. Observem também uma outra mancha azul, aí não é o Vecam, tá? É um sistema de baixa pressão que também está ao largo aqui da Bahia, né? No oceano, o centro dele, mas o giro do vento é igual ao Vecam. Então pensem que a gente tem em médios, né? Em níveis médios da atmosfera. O sistema de baixa pressão girando ali e em altos níveis o Vecam. Os dois sistemas têm o mesmo giro do vento, tá? O vento em sentido horário. E é tudo isso que está ajudando a formar as áreas de instabilidade no leste da Bahia. Música